Esse conteúdo faz parte do lançamento do nosso curso de Introdução à Política de Drogas, ministrado pelo professor Sebastian Scherer, da Universidade de Hamburgo. Saiba mais sobre o programa pelo link na descrição do vídeo. Que drogas são legais em Amsterdã? Por que nós podemos fumar maconha na Holanda? Como é que essa história toda começou? Esse é o tema que nós iremos discutir nessa semana no IntroCrim. Roda a vinheta! Fala, galera! Ricardo Krug aqui para uma programação muito especial no nosso canal do IntroCrim, com uma sequência de três aulas sobre a política de drogas em Amsterdã. Hoje nós faremos uma apresentação do modelo holandês, incluindo uma contextualização histórica dos movimentos que permitiram a formação desse modelo único de abordagem sobre a questão das drogas. Lançaremos a segunda parte, falando especificamente sobre a utilização da maconha no país e explicando como funciona a política dos coffee shops. E para finalizar com chave de ouro, passamos a uma verificação de como outras drogas, como a heroína e o êxtase, são tratadas. Essas que são consideradas drogas pesadas. Essas três aulas servirão de prelúdio para o grande evento que vai rolar nessa quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, onde nós lançaremos o novo curso de Introdução à Política de Drogas do IntroCrim, ministrado por ninguém menos que o professor emérito de Criminologia da Universidade de Hamburgo, Sebastian Scherner. Então fiquem ligados na nossa programação, porque a primeira aula do curso será completamente aberta, gratuita e legendada para o português. Então cliquem no link aqui na descrição do vídeo e garantam já a vaga de vocês. Amsterdã, Holanda. Caminhar pelas ruas dessa cidade é uma experiência única. As ruelas estreitas, fachadas imponentes e seus 165 canais ilustram um pouco da mágica que a cidade transmite àqueles que a conhecem. Ciclistas dos mais diversos tipos marcam a paisagem. E o sol do verão europeu traz consigo um contraste aos tijolos escuros que marcam a arquitetura local, adicionando ainda mais ao sentimento de que a civilidade e a educação são as marcas da cidade mais romântica da Europa. Mas essa não é a única imagem que se faz de Amsterdã, não é mesmo? Para além dessa aconchegante paisagem, a capital da Holanda também é muito conhecida por um outro lado. Um lado desviante. Um lado que considera como absolutamente normal situações que seriam tabus em quaisquer outros lugares, como a prostituição, os shows pornográficos e a contragosto de muitas outras nações, até mesmo o consumo de drogas ilícitas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para compreendermos como a política de drogas holandesa funciona, nós precisamos necessariamente estudar as determinações históricas que possibilitaram a sua formulação nos termos atuais. Em razão do seu passado colonial, os Países Baixos foram importantes participantes no comércio mundial de drogas, especialmente a partir dos seus territórios nas Índias Orientais. Durante todo o período colonial holandês, por exemplo, o ópio, um extrato natural da papoula com funções analgésicas e narcóticas, figurava como um produto fundamental na economia do país e era tido como uma substância benéfica de importantes poderes medicinais, capaz de aliviar dores e sofrimentos daqueles que a ingeriam. É desse produto que são extraídos a morfina e a codeína. Além dessas, é do ópio que também se produz a heroína. Com a chegada do século XX, porém, não era apenas o ópio que estava dando grandes lucros para os Países Baixos. Em 1900, Amsterdã tornou-se a sede da maior produtora do mundo de cocaína também, com o estabelecimento da fábrica holandesa de cocaína na cidade. Tamanha era a popularidade dessa substância que a sua aplicação foi testada em diversos produtos derivados, inclusive na receita original de um que talvez vocês conheçam, a Coca-Cola. Até o começo dos 1900, poucos eram os países europeus que contavam com qualquer forma de legislação sobre as drogas. Mas, como nada que é bom pode durar muito, essa história iria mudar pra caramba logo em seguida. Em 1912, especialmente em razão das pressões vindas dos Estados Unidos, acontece a Convenção de Haia sobre o Ópio, dando luz ao primeiro corpo legislativo internacional voltado para a questão das drogas. Uma regulamentação que firmava como resposta padrão, e posteriormente única, a proibição completa das drogas consideradas incompatíveis com os valores morais americanos. Justamente pela importância desse mercado para a economia holandesa, os Países Baixos sediaram a Convenção em Haia, mas o fizeram tomando um posicionamento de oposição às propostas dos Estados Unidos, citando que, dentre outros problemas, tais políticas levariam ao crescimento e potencialização do mercado ilegal de drogas. Isso lá em 1912. É curioso perceber como essa constatação não é nenhuma novidade, apesar de ser vista como progressista demais por alguns setores da sociedade contemporânea, não é mesmo? Após ratificar o tratado, a contra gosto, em razão das pressões dos grupos moralistas e da comunidade internacional, a questão das drogas passou a tornar-se muito mais repressiva, ou ao menos mais do que era antes. Apesar das autoridades policiais e judiciais terem passado a compreender o uso de drogas como um problema legal, o Departamento de Saúde Pública ainda garantia a existência de um modelo socioeducativo de tratamento de dependentes. Como nós mencionamos, drogas como o ópio e a cocaína eram consideradas poderosos medicamentos. E os holandeses reconheciam que o maior problema não estaria no usuário consumindo drogas, mas sim no comércio ilegal dessas substâncias. Mas será que interesses econômicos seriam a única razão que levou os holandeses a desenvolverem uma política de drogas tão particular? Para nós respondermos essa questão, vale a pena pensar em uma outra substância, que, quando usada de maneira irresponsável, também pode levar uma sociedade a graves problemas. O álcool. No século XIX, a sociedade holandesa contava com uma série de blocos sociais. Pilares, por assim dizer. Pautados em ideologias diversas. Católicos, judeus, protestantes, socialistas, liberais. Esses grupos, que depois se transformaram em sindicatos e movimentos pela temperança, por exemplo, exerciam muito mais poder e influência na sociedade holandesa que o próprio governo central do país. E quando pensaram que a droga álcool estaria no centro de diversos problemas comunitários, foram eles os responsáveis por formarem movimentos contrários a essa substância, especialmente contra os destilados. Nessa dinâmica de controle, portanto, esses influentes grupos societários eram os responsáveis pelo controle do consumo de álcool, e não o Estado. Por meio de políticas de persuasão e não da força, na prevenção do uso da droga, Uma clara distinção entre o que eram consideradas formas suaves de álcool, como a cerveja, e suas variantes fortes, como os destilados, acabou formando-se na Holanda. Entre 1890 e 1950, o consumo de álcool caiu drasticamente nos Países Baixos, em decorrência não das previsões legais do Estado, mas sim, em grande parte, das medidas não coercitivas introduzidas pelos blocos sociais holandeses, além da separação entre as formas suaves e fortes de álcool. E aqui nós encontramos a raiz histórica de uma das mais importantes características da política de drogas holandesa, a distinção entre as drogas consideradas fortes e as drogas consideradas suaves. Em 1972, uma comissão governamental convocada para estudar qual seria a política ideal em relação às drogas tornou o oficial uma escala de risco em relação às diferentes drogas. Drogas fortes, como a heroína e anfetaminas, foram julgadas como sendo um risco inaceitável para a sociedade, devendo, portanto, ser governadas pela lei penal. O risco oferecido pela maconha, porém, era tão pequeno que a regulação pela lei penal traria mais danos à sociedade do que a droga em si. E a ideia era simples. Com a separação dos mercados, jovens experimentando a maconha não teriam contato com drogas mais fortes ou com subculturas criminais, podendo consumir o produto sem estigma, sem o sentimento de marginalidade. E assim é que se conseguiria limitar efetivamente os riscos do uso de drogas para os indivíduos e para a sociedade. Isso significa, então, que drogas suaves como a maconha são legais em Amsterdã? Então, não. O que aconteceu em relação a essas drogas é uma efetiva despenalização do seu consumo e comércio, especialmente por meio de um instrumento processual desenvolvido pelos holandeses, o chamado princípio da expediência. Como a posse de pequenas quantidades de rachicha ou maconha seria apenas uma contravenção, e considerando que uma política repressiva contra essas drogas levaria à sua integração com o mercado das drogas mais fortes, uma política criminal de drogas como essa não serviria ao interesse público. Assim, o princípio da expediência permitia que os possuidores de pequenas quantidades de drogas não fossem acusados de prática criminosa, já que as respostas legais seriam mais danosas do que a própria droga. Mesmo parecendo e sendo contraditório, esse é o estado de coisas na Holanda. A maconha é ilegal, mas o seu uso, posse e comércio não são perseguidos criminalmente, desde que atendam a uma série de regulamentações que nós vamos expor e apresentar no vídeo de amanhã. Percebam, então, que a política de drogas nos Países Baixos conta com algumas características que a tornam única. Primeiro, uma separação entre drogas fortes e suaves, com base no risco que o seu consumo oferece ao indivíduo e à sociedade. Segundo, a utilização de um princípio de discricionalidade para não tornar necessária a persecução penal de usuários das drogas mais suaves. E terceiro, uma preocupação com a normalização do usuário, de forma a evitar a sua estigmatização e a sua marginalização. A constituição histórica da Holanda como um país diverso, marcado por um governo não centralizado e poderoso, mas sim por diversos blocos sociais com ideologias contrastantes, permitiu uma política de integração e concessão muito mais ativa, dando espaço para a formação de propostas de tolerância às drogas, ao invés das práticas proibicionistas lideradas pelos norte-americanos. Mas como é que entram os coffee shops nessa história se as drogas ainda são ilegais? A maconha sempre foi liberada? Ela tinha algum significado além de um bagulho legal de usar? Essas são perguntas que serão trabalhadas no próximo vídeo do Especial de Política de Drogas do Intercrim. Não se esqueça, garanta já a sua vaga para a abertura oficial do curso do professor Sebastião nesta quinta-feira, às 18h48. Inscrições pelo link na descrição do vídeo.